Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você E o Espírito de João para mim Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe, traje de paloqueiro Tem camisa laca, com boneca atrás É na hora da novela que a senhora gosta mais Mas para estes dias que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Que despeitou e jogou fora o que você Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe, traje de paloqueiro E camisa laca, com boneca atrás É na hora da novela que a senhora gosta mais Mas para estes dias que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito Que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Que despeitou e jogou fora o que você Que despeitou e jogou fora o que você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é um desejo de você Que despeitou e jogou fora o que você Fecha a porta, apaga as luzes Vem deitar-te ao meu lado Dá-lhe um beijo de sete vezes De ficar acordado Vem amor, a noite é uma criança Depois quem ama com o gosto não pensa Amanhã, de manhã Para quê? Vamos acordar E ficar a ouvir o quê? A cama a chiar A chuva a cair Eu vou te abraçar e prender-te então O corpo quieto na cama do chão Os nossos lençóis e a constelão Eu vou te abraçar amanhã E amanhã A banho Tem que ser Faz por isso Fecha a porta, apaga as luzes Vem deitar-te ao meu lado Dá-me um banjo, sempre o desejo Vem ficar a curar Vem amor a noite amanhecer Pois quem é que hoje não pensa Amanhã, de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar Chuva a cair e eu vou te abraçar E prender-te então A cor que quer ter A cama no chão Os nossos lençóis Chegou-se cheio de mão Eu vou te abraçar Amanhã, de manhã As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar No resto, primeiro andar A contar-me E Dudu E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha A modesta quanto eu Me lhes comemorar O resto, primeiro andar A contar-me Dudu Lá está Ué 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 Ué